Encontro de sábado, apresentação Aline Danenberg. É isso aí, estamos de volta, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, nós vamos conversar agora, daqui um minutinho mais, com o Rudinei Borges, ele que é o presidente da Associação Educacional e Cultural Canguçoense. Vamos agradecer os nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado, a Panifício Espigão Viraltzimadri, Restaurante Cantinho Caseiro, Psicóloga Emília Borges, Bacatela Materiais de Construção, Associação Educacional e Cultural Canguçoense, Banda Estrela do Som, Lessa Rações e Acessórios, CT Clínica de Saúde, Tchê Parque, Estúdio MH K Beleireiro. Muito obrigada aos nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Muito obrigada por colocar aqui a sua empresa, aqui junto com o nosso programa Encontro de Sábado. Muito feliz em retomar com ele, o nosso patrocinador, o Rudinei Borges, muita alegria mesmo, e recebê-lo aqui no nosso programa Encontro de Sábado. Já estávamos com saudade da participação dele, né? E ele está muito bem acompanhado, vamos saber quem é essa moça que está com ele, ele vai apresentar para nós. Bom dia, Rudinei, muito obrigada pela tua participação novamente aqui com a gente. Bom dia, Lini, bom dia ao Fonsequinha ou ao Lucas, não sei quem está aí, eu acho que é o Fonsequinha. É o Lucas, eu sempre eco. Um dia está um, um dia está outro. Bom dia ao Lucas, né? A voz de ouro. Você tem que dizerias agora? É, o Lucas é a voz de ouro da cultura, a gente olha o Lucas, parece um cara de mais ou menos 3 metros de altura com a voz, mas é um cara, né? Quando a gente chega perto, né? Aquela decepção. Bom dia ao Lucas, bom dia ao Geraldo, né? Até o fiel escudeiro. E para nós, Aline, é uma grande satisfação estar voltando a este programa. Estaremos durante todo o ano participando junto contigo, né? Com um programa que cada vez é igual o Cometa, tem uma ascendência muito grande a tua audiência e a gente fica muito orgulhoso de participar da equipe Cultura. Nossa, eu me considero, assim, parte da equipe Cultura pelo carinho que eu tenho para essa emissora, sempre defendendo as coisas e as causas que eu defendo. E hoje eu estou com essa menina linda aqui no meu costado, que me dá muito orgulho de ter ela aqui comigo também, né? Ela é a Bianca, né? Ela foi escolhida no ano passado como princesa dos tapes das soberanas de Canguçu. Eu tive com ela, ela está aqui em casa, nós temos na minha casa, e ela está desde a manhã aqui conversando muito com ela. Fiquei mais impressionado com ela. E ela nos honra muito, Aline, porque ela tirou o primeiro lugar, foi aluna do nosso curso da associação, do curso preparatório para o Enem, e ela foi a primeira colocada no curso de medicina veterinária da Universidade Federal da UFPEL de Pelotas. E também foi a primeira colocada no curso de psicologia da Universidade Ayanguera. Isso nos dá um grande orgulho. Temos outras meninas também que foram muito bem classificadas. Temos a menina de letras e a Bibiana, que passou em letras. Nós temos a outra que passou em arquitetura, a Ellen que passou em arquitetura, e muitos outros cursos, só para lembrar essas três. Então, hoje nós temos aqui, para divulgar o curso do pré-Enem, na qual nós fechamos uma parceria com o sindicato, com o SINCA também, onde as vagas para todos aqueles dependentes de associados, ou associados do SINCA, vai ser uma parcela de R$ 80, R$ 10 vezes de R$ 80, e para quem não for associado do SINCA, terá uma parcela de R$ 10 vezes de R$ 100. São muito poucas vagas que nós vamos abrir, são em torno de 25 vagas. Já temos gente inscrita, por incrível que pareça, antes de divulgar, já temos pessoas inscritas para o curso. Então, vocês procurem, através do SINCA, ou através da... ou através lá da associação, pelos telefones da associação que a gente tem lá, e que depois eu vou disponibilizar para ti, que eu não lembro de cabeça. Só temos o fixo, que é 3252-1950, mas nós temos um celular também, que eu, sinceramente, não lembro de cabeça aqui, e esqueci de pegar ali. Eu até tenho uns aqui, Rodinei, eu queria que até confirmasse para mim se são os mesmos. 984-26-3886. Isto pode ser? Oi? Pode ser esse também. E 984-49-0740. Esse é o meu telefone, pode ser por esse também. Tá bem, se tiver mais os números, pode passar para a gente. Tem outro número também, que é o da própria associação, que é 999-48-3578. Tá bem, vamos começar a divulgar esse também. É, pode divulgar. Então, os cursos estão abertos. Eu vou deixar a Bianca dar uma faladinha sobre o curso, o que ela achou. Ela que fala muito bem dos cursos, na outra live, ela já falou, ela disse que... A Bianca, só para vocês terem uma ideia, eu sei que ela é uma menina recatada, assim, na dela, mas ela é uma menina daqui do interior, vizinha, perto aqui da minha casa, perto ali do Paço do Atalho. Ela é uma menina que já lida com veterinária, tu olha para o rostinho dela, ela já é inseminadora artificial, ela já faz exame de toque, ela cuida de animais, ela é laçadora do CTG, então... É do Sentinela das Coxilhas, é uma menina que laça do Sentinela das Coxilhas, então é uma menina que só tem que nos dar orgulho e honra da gente estar no costado dela, né? Mas eu vou deixar ela falar aí sobre o curso. Bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes. Então, eu participei do curso pré-ENEM e foi uma experiência maravilhosa. Todos os professores são incríveis, eu sempre me senti muito, muito, muito à vontade para perguntar todas as minhas dúvidas. Aprendi horrores e uma evolução maravilhosa minha diante dos estudos. Eu consegui esse mérito de ter passado em veterinária graças a esse curso, se não fosse ele, olha, eu não teria conseguido. Eu tenho que agradecer ao Rudinei por fazer esse trabalho incrível de governar o curso. Enfim, maravilhoso. Todo mundo que tiver a oportunidade de participar tem que participar, que ele ajuda muito a entrar na universidade. Com certeza, com certeza, né? Está aí a prova, né? Está aí a prova do valor que tem fazer o curso, né? Está aí formada, né? É, isso aí é o tal do ditado aquele, né? Alinei, a gente mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra, né? Então, aqui está a prova viva disso, né? E essa Alinei ainda vai fazer uns trabalhos para nós na associação de divulgar nas próprias escolas de segundo grau, ela vai fazer esse trabalho. Mas, além do curso para a Enem, Alinei, nós temos uma gama muito grande de cursos. E eu peço que os teus ouvintes fiquem de ouvido gravado na Rádio Cultura, porque em primeira mão eu vou divulgar pela Rádio Cultura, está sendo lançado um novo Capacitar. Está em fase final de preparação, que o Capacitar é um curso gratuito, os cursos gratuitos que se tem, né? Em parceria com a Prefeitura e a Associação Educacional, e está sendo lançado um novo Capacitar. Agora, com os feriados da semana que vem, talvez para o final da semana que vem já se pense nisso. Aí nós vamos agendar com vocês aí uma entrevista com o prefeito, né? Para divulgar para ele, também ele que participa do Capacitar e que envolve o dinheiro dos recursos públicos para que se possa ter. Então, nós temos o Capacitar, né? Vamos ter vários cursos, como Pedreiro e Pedreiro Eletricista. Nós vamos ter, o que tu estava falando ali, é Confeiteira. Na verdade, esse ano vai ser Produção de Restaurante. As pessoas vão aprender a cozinhar e a trabalhar com restaurantes. Nós vamos ter o curso Cuidadores de Idosos, que nós temos uma dificuldade muito grande. Todos os cuidadores... A procura é muito grande e está sempre precisando. Nós vamos ter o curso de atendente de farmácia. Vamos ter vários e vários cursos. Pelo SINCA, pelo SINCA nós lançamos três cursos, que é o pré-ENEM, é o de cabeleireiro, que nós lançamos pelo SINCA, que é no valor de 100 reais, dez prestações de 100 reais, aprende a ser cabeleireira, e também de secretária, que a gente lançou pelo SINCA, esses três cursos. Nós teremos cursos particulares também, outros cursos particulares. Então, procure pelos telefones, que a Aline vai divulgar aí, a associação, que a associação está de braços abertos, e queremos fazer um grande trabalho esse ano, na área de preparar as pessoas, seja para entrar na faculdade, seja para construir o seu próprio comércio, seja para trabalhar na área profissional que a pessoa gostar. Nós temos muito orgulhosos, nós já temos mais de mil, desde que eu entrei na diretoria da associação, que a gente tem o controle, nós já temos mais de mil pessoas formadas em vários cursos, em várias áreas. Então, nós ficamos muito orgulhosos de tudo isso, Aline, e a Rádio Cultura tem uma parte muito grande nisso aí, onde nos ajuda, nos auxilia. Tu e o Geraldo são incansáveis de ir lá, lá na associação, de participar. Então, eu quero aqui deixar para o teu público dizer que tu, para nós, para a associação, é uma pessoa, e o Geraldo também, são duas pessoas que a gente guarda, muito bem guardado no nosso coração. O Mauro também, quando faz os programas, no De Manhã, né? Toda a equipe Cultura aí, toda a equipe Cultura, o pessoal que está atrás dos bastidores, organizando. Então, muito obrigado pela parceria de vocês aí. Merece, Odinei, sempre. Será muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura. É só nos chamar para nós divulgar os cursos, fazer aí umas entrevistas. Vai ser uma satisfação muito grande para a gente. Fica sempre muita vontade. Vamos repassar o telefonezinho de contato? Telefone fixo, 3252-1950. WhatsApp, 984-263886. 984-490740. E o 999-483578. A Associação Educacional e Cultural Cangosuense, preparando você para o mercado de trabalho, né? É, e é importante, Aline, já que reservem as suas vagas, para depois poder estar igual a Bianca, estar aqui no meu costadinho, um rosto que é só sorriso, né? A gente vê que ela está com uma ansiedade, que inicia as aulas, né? Em seguida, para iniciar a faculdade dela, né? Então, são sonhos, né, Aline? São sonhos que a gente ajuda a construir e que nos orgulha muito, né? Por tudo que a gente faz e executa dentro da associação, só ver o sorriso da Bianca e das outras meninas também, que não puderam estar aqui hoje, não dá para estar todo mundo, né? A gente já se sente orgulhoso, assim, do trabalho que a associação realiza. Também não é só um trabalho meu, tem um trabalho de toda uma diretoria por trás, tem pessoas que fazem o trabalho, me auxiliam no trabalho, temos o exemplo do Nilson Pins, temos o exemplo da dona Ruth, temos o exemplo do seu Saul Cunha, faz toda a contabilidade da associação, temos os exemplos da professora Eliette, temos o exemplo do próprio Augusto Pins, que também é da diretoria, temos o exemplo do seu Assir, que é advogado e é quem cuida da parte jurídica da nossa associação. Então, são pessoas muito especiais que tem dentro, que nos auxiliem no trabalho da associação. Então, mais uma vez, contamos, já iniciamos, abrimos as portas para os cursos, quem quiser se inscrever pelo Capacitar, fique de ouvido cravado na cultura, ligue o radinho de manhã cedo e só desligue de noite, depois que fechar a rádio, porque a qualquer hora e a qualquer momento pode estar sendo lançado os cursos a partir da semana que vem, o curso do Capacitar. E quem é sócio do SINCA, que tem filhos, que tem irmãos, que dependentes do SINCA possam se inscrever pelo SINCA para realizar os seus cursos, tanto de pré-ENEM, como de cabeleireira, como de secretariado, vão pagar em parcelas muito bem divididas e com um preço muito acessível que não existe no mercado. A nossa turma de professores que nós temos na associação me orgulha demais, nós temos uma equipe que me orgulha demais, que trabalham com nós, são pessoas muito bem preparadas para todos os cursos. Então, muito obrigado, Aline, já tomei o teu tempo demais, eu sei que tu cedeu esse tempo, nós talvez na semana que vem, não sei quando vou assentar contigo, o pessoal do SINCA vai estar participando junto, de uma live também para oficializar, oficializado já está, mas para participar, para divulgar também, e a gente agradece a Bianca por ter vindo aqui, pegar o motinho dela e vir na motinho dela, ela tem carteira, ela tem um sorriso e uma carinha de menininha bem novinha, né, Aline, mas já tem 18 anos, já tem carteira de motorista, já tem tudo. Então, muito obrigado, Bianca, por ter vindo até aqui e muito obrigado a todos os teus ouvintes e mais uma vez a toda a equipe Cultura, um grande abraço, Aline. Muito obrigada, eu que fico muito, muito feliz por estar participando aqui do nosso programa, parabenizar a Bianca, e vamos conversar com as demais meninas também para a gente trazer aqui na rádio, para elas falarem um pouquinho da importância que tem aí a Associação Educacional Cultural Cangosuense aí na nossa vida, né, parabéns para vocês, os dois, dois guerreiros aí que estão colhendo os resultados, né, da caminhada que vocês estão fazendo. Sempre fica muito à vontade, viu, quando quiser é só mencionar que a gente sempre está de portas abertas aí para a Associação Educacional Cultural Cangosuense para o presidente Rudinei Borges. Isso aí, nossa participação aí, Lucas Goulart, agora tem música para os nossos ouvintes, então dê volume no rádio que tem música boa chegando. Abraço. E vai o abraço do Grupo Rodeio aos laçadores, domadores, ginetes e narradores de rodeios, bravos homens que fazem alegria de nossas festas que...